A dança que a gente vai fazer é chamada de Karatanata. Ela é uma dança clássica indiana, é a dança que deu origem, ela é a origem de todas as outras danças clássicas que a gente tem na Índia. Então, ela é uma dança bastante completa e ela é feita nos templos, desde tempos imemoriais. Assim como vocês vêm a gente oferecendo aqui incenso, água, diversos tipos de alimentos para a Deidade, também a dança era oferecida primordialmente dentro dos tempos como botaneta. E dessa maneira ela também era totalmente codificada e passada dentro de uma sucessão circular, assim como todo o conhecimento espiritual. Então, essa dança tem dois aspectos principais. Um é o aspecto dritta, que é a dança abstrata. Essa dança tem diversos movimentos, diversos gestos com as mãos, batidas com os pés, movimentos de diferentes partes do corpo, que não tem um significado específico. Ela tem a questão da estética, para agradar a Deidade e aos olhos de todas, e tem uma questão energética também, que você vai fazendo os diferentes mudras, os gestos com as mãos, assim como são feitos dentro do altar, assim como são oferecidos para as Deidades. Dessa maneira, esses mesmos gestos são feitos também dentro da dança. Então, ela desenvolve um determinado tipo de energia. Apesar de ser uma dança abstrata, que não mostra um passapento específico, não fala de uma característica de Krishna ou de alguma outra Deidade, ela também é uma dança emocional. E aí tem, então, esse segundo aspecto, que é o litia, que é a dança que mostra passatempos, ou que fala algum verso das escrituras. Então, a gente vai mostrar um pouquinho de cada um para vocês. A gente vai iniciar com um pequeno verso, que ele é usado para o início da dança. Nesse verso, a gente saúda as três Deidades controladoras do Universo, que são Brahma, Vishnu e Shiva. Então, essas três Deidades, elas são as mantenedoras, Vishnu é o mantenedor, Shiva destruiu, Brahma é o criador. E a gente saúda essas três Deidades e saúda também o Guru. Porque esse verso em sânscrito, que vocês vão ouvir, é um verso bastante conhecido, ele fala que o Guru, ele é a personificação de Brahma nesse mundo, porque ele é quem dá o conhecimento. E ele também representa Vishnu, porque ele é o mantenedor do seu discípulo no caminho espiritual. Ele ajuda o discípulo a se manter. E ele também age como Shiva, destruindo a ignorância. Então, a gente saúda essas três Deidades pela posição elevada que elas têm e saúda o Guru como representante das três. É um verso pequenininho, menor do que isso tudo que eu falei. Então, é uma coisa bem rápida. E aí, logo depois, a gente vai mostrar... A Marina vai fazer uma dança interpretativa, em que ela vai contar um pouquinho sobre Krishna. e aí eu vou explicar depois. Então, a gente vai só começar com essa saudação e com esse verso. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele também se chama Govinda. Ele segura uma concha e sua arma Sudashan Chakra. Ele é o senhor de todos os mundos. Uma enorme serpente lhe serve de cama. Ele é um vaqueirinho. E quando era uma criança, levantou a enorme colina de govardana com seu dedinho. A serpente calia, que envenenava o rio, foi subjugada por ele, que dançou sobre ela. Todas as glórias a ele, que destrói o medo e confere bem-aventurança transcendental. Ele toca flauta e usa uma pena de pavão na cabeça. Ele destrói os demônios que atacam na escuridão da noite. Ele é sempre jovem. Ele é sempre jovem. Ele é sempre jovem. Ele é sempre jovem. E que, segurando seu bastão, briga com seus amigos. Oh Govinda. Obrigado.